Música Considerada uma das primeiras povoações do nosso estado, Santa Cruz de Goiás foi criada como distrito em 1759 e elevada à vila em 1833. Mais tarde, anexada ao município de Pires do Rio, foi novamente elevada à categoria de município, com denominação de Santa Cruz de Goiás em 1947. Localizada a 125 quilômetros de Goiânia, essa cidade ao sul do estado tem quase 3 mil habitantes. Em comemoração aos seus 293 anos de idade, a cidade de Santa Cruz de Goiás foi agraciada com o título de capital do estado. Na ocasião, os poderes legislativo, executivo e judiciário foram transferidos e instalados simbolicamente. A solenidade contou com a presença do governador do estado, Ronaldo Caiado, o presidente da Assembleia Legislativa, Lissau e Vieira, e várias autoridades políticas. Santa Cruz faz parte da região que eu represento como deputado estadual, é uma das cidades mais antigas, 293 anos, e essa transferência é a forma que o governo tem de mostrar a importância dessa cidade para o estado de Goiás. Santa Cruz, de fato, ao lado da cidade de Goiás, faz parte da história administrativa e cultural do nosso estado. E, claro, o governo do estado resgatando toda essa história e a cultura do estado, hoje aqui comemorando os 293 anos da cidade de Santa Cruz e também transferindo simbolicamente a capital aqui para essa cidade. Aqui é um berço de vários poetas, cantores, líderes políticos da história de Goiás e, como tal, merece ser não só reconhecido, mas na data de hoje ser aqui transferido à capital do estado de Goiás para nós podermos aqui realizar essa cerimônia com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, representante do Tribunal de Justiça, e aí instalarmos aqui, no dia de hoje, a sede da capital do estado de Goiás. A transferência da capital aconteceu na Praça da Matriz da cidade de Santa Cruz e teve início com o achiamento das bandeiras nacional, estadual e municipal. Em seguida, foi apresentado um desfile das forças policiais da cidade. O prefeito de Santa Cruz, Ângelo Natal da Paz, ressaltou a importância desse momento para o município. Isso é muito importante porque traz para nós aquela força que Santa Cruz tem. É uma cidade pequena, mas de muita gente, de coração bom, um povo acolhedor e que sempre vai ser esses Santa Cruzanos de coração e sempre vamos estar aguardando esse dia dessa transferência aqui para Santa Cruz. Eu agradeço muito ao governador por estar nos dando essa oportunidade para nós. A transferência dos poderes para a cidade de Santa Cruz de Goiás acontece desde 2019. As comemorações seguintes precisaram ser suspensas em razão da pandemia da Covid-19. A capital do estado é transferida também, simbolicamente, para a cidade de Goiás e Rio Verde. A capital do estado é transferida também, simbolicamente, para a cidade de Goiás e Rio Verde.